E um pouco sem modéstia Essa pergunta é primordial O que você julga, Bibi, que foi o mais importante O fator mais importante que fez você Chegar onde você chegou Que fez você conseguir viver desse mundo de instrutora Que fez você conseguir parar de atender Que fez você escolher Eu não quero mais ser isso, eu quero ser só alongamento Eu quero fazer só esse trabalho Minha família E o fato de ter o Matheus Me apoiando para Por trás de tudo De dizer assim, cara, se não der certo A gente tentou, a gente viu que não dá certo A gente passa para a próxima Ele fala assim, saber que você atende, atende bem A gente sabe, a gente finge que nada aconteceu Oi, gente, voltei E segue o baile Ele falou assim, mas a gente não tem Ele sempre me diz A gente não tem essa opção de não dar certo E essa maturidade Porque você tem 26 anos Você é uma menina nova Você já é mãe Mas você Essa maturidade, ela veio com o quê, Bibi? Com a experiência Com algumas porradas que você levou E teve que mais cedo conseguir ficar mais forte Não Da onde vem isso? Na verdade, os meus pais É uma coisa que é super engraçada Que por eu ser filha única Também sempre foi um tabu Até na família Porque os meus pais Eles me criaram pro mundo Eles não me criaram Debaixo das asas Querendo me proteger Tipo assim Ai, eu vou esconder Isso e isso dela Vou poupá-la Não Meu pai, ele chegava E botava as cartas na mesa pra mim Ele falou assim Olha, chegou a idade Em que isso e isso vai acontecer Eu não vou te privar de nada disso Você quer fazer? Você faz Mas essa é a consequência E esses são os benefícios Você pode ter ali As coisas momentâneas Ou você pode ter uma consequência Pro resto da vida Eu vou virar as costas pra você como pai? Não, eu vou continuar tendo seu pai E você vai continuar tendo uma casa pra você morar Só que entendo uma coisa As consequências dos seus atos Eu não posso responder por elas É você com você, né? É você com você Então, eu sempre tive isso pra mim Tipo assim Eu posso fazer Nunca fui proibida de fazer nada Minha mãe surtava Porque minha mãe é da igreja Meu pai é da Né? Só que meu pai falava Gente, a gente teve a idade dela Tchau 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 Tchau